Olá gente, bem-vindo ao canal Anigma do Oriente. Eu sou o Igor. A simpatia de hoje é para dominar a mente de uma pessoa, para fazer essa pessoa pensar em você, ficar mais calma, ficar mais carinhosa e é na corrente dos pretos velhos. O melhor dia para fazer é numa segunda-feira, qualquer hora do dia. Você vai precisar de um copo com café, um copo com água. É o primeiro café do dia, tá gente? Você vai escrever o nome da pessoa em dois pedacinhos de papel sem pauta, tá? Você vai escrever o nome todo da pessoa com a data de nascimento, vai dobrar uma única vez, vai colocar dentro do copo de café um nome e o mesmo nome você vai colocar no outro papel dentro do copo com água. Vai pegar três colheres de açúcar, botar em um copo de café, três colheres de açúcar no copo com água e vai mexer no sentido horário, fazendo seus pedidos à vovó Benedita de Aruanda, essa preta velha linda, maravilhosa. O que você vai fazer? Dona Benedita de Aruanda, traga a pessoa para a minha vida amorosa, carinhosa, quero dominar o pensamento dela, quero que essa pessoa se acalme, quero que essa pessoa tenha mais luz e assim você vai fazendo seus pedidos. Com muita fé, eu garanto para você que a vovó vai atender o seu pedido, tá? Acenda sua vela com toda a fé do mundo, faça sua oração. Qual oração você vai fazer? Você vai rezar sete vezes a oração do credo com a vela acesa, depois que fizer os seus pedidos. Eu te garanto que a vovó Benedita de Aruanda vai te ouvir, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e dê o seu joinha. Por quê? Tem muita gente que precisa de auxílio, gente. E estamos aqui nesse mundo para ajudar uns aos outros. Não esqueça, o sol é para todos, mas a sombra é só para quem merece. A minha gratidão, tá tudo bem explicadinho, é fácil, tá? Lembrando que os nomes no papel você vai escrever com um lápis, tá? Faça com um lápis, tá bom, gente? A minha gratidão a todos vocês. Obrigado aí pelo reconhecimento do canal. O canal está bem legal. E não tem lua para fazer, não tem dia. Não, dia tem, dia é segunda-feira, aliás. Não tem data e não tem hora, tá bom, gente? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.